Sabe aquele começo quando começa assim, a pessoa fala e depois você e corta e entra o corte? Olá, eu sou Sabrina Nunes e sou viciada em comprar e abandonar a carrinha. O terror da empreendedora é olhar no final do mês e ver quanto ela poderia ter vendido e não vendeu, porque tem carrinhos abandonados. Eu sei que com certeza você já fez essa conta. Você vai lá e olha, número de carrinhos abandonados, e lá tem, sei lá, 5 mil reais, 10 mil reais, 200 mil reais, e você olha e pensa, meu Deus, como eu estou perdendo dinheiro na minha operação? Como eu estou perdendo de vender para essas pessoas? Antes de tudo, eu preciso te contar que eu sou a pessoa que ama entrar em e-commerce dos outros para comprar e abandonar o carrinho, por dois motivos. Primeiro que eu gosto de analisar e ver como as empresas recuperam o carrinho abandonado, e segundo, porque sacei a minha vontade de comprar. E assim como eu, devem ter milhares de clientes que fazem isso também. Viciada em compras. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal do YouTube. Aqui você aprende a vender seu produto online, e aqui é do empreendedor para o empreendedor. Eu sou Sabrina Nunes Crier, Francisca Joias, e nesse canal o meu objetivo é fazer com que você aprenda a vender muito mais seus produtos usando a internet. Existe um problema grande aqui na internet. As pessoas não entendem a diferença de carrinho abandonado para checkout abandonado. Carrinho abandonado é quando o cliente passa pelo processo de compras da sua loja e preenche os dados dele. Checkout abandonado é quando você vê quantas pessoas chegaram até o checkout. Mas nesse momento o cliente nem colocou os dados dele ainda. Então não podemos chamar isso de carrinho abandonado. Tá, mas por que as pessoas abandonam carrinho se elas não são malucas por sair comprando e testando assim como eu? Então parta do princípio que nem todo mundo é como eu ou como você, que somos donas de loja online. Quando você é dona de uma loja online, é natural que em algum momento você faça compras em outros e-commerces, em outros sites, para entender como funciona. Só que existem problemas dentro das lojas online que fazem com que o cliente normal, o cliente comum, não consiga realizar a compra. O primeiro são processos de pagamentos complicados. Sabe aquele checkout longo, complexo, que a pessoa tem que escrever o endereço dela duas vezes, que ela tem que confirmar o nome do pai, da mãe. Data de aniversário, sexo. Tem coisa pior num checkout do que você perguntar o... E deselegante, né? Que perguntar o sexo das pessoas. Eu sei que depois você vai usar isso no marketing como estratégia, mas na hora do checkout é, quanto mais simples for, mais pessoas vão efetuar e vão conseguir comprar de você de forma tranquila. E aqui também entra quando você força o cliente ir para uma outra página. Sabe, o cliente está ali no checkout da sua loja, na página final, que ele clicou em finalizar. Ao invés de já aparecer o checkout bonitinho ali para ele botar os dados dele, aparece uma outra página e um outro cadastro e uma outra vida. E aí ele desiste e vai embora. Sabe por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a resolver tudo com um clique. E é isso que eles querem também na sua loja. Número 2, custos adicionais inesperados. A pessoa entrou para comprar e aí, de repente, lá tem do nada um parcelamento que ela não concordou, que os juros é absurdo. Ou aparece uma taxa de operação transacional. Ou aparece qualquer outro valor. As informações precisam ser claras para o cliente, desde o início da compra até no checkout. Se no checkout tiver uma oportunidade para que ele possa fazer um upsell, é extremamente importante que isso seja de maneira clara, clean e confiável. Essa é a parte onde o seu cliente vai passar o cartão. O cartão é a coisa mais importante dele. Nesse exato momento você vai ficar com o dinheiro que ele pagou e com o produto que ele comprou, porque você nem enviou ainda. Então aqui a gente tem que transmitir segurança, confiabilidade, integridade. E se você já mostra valores divergentes ao que ele percebeu antes, aqui você já perdeu o cliente. E o número 3 é custo de frete. O custo de frete e essas informações adicionais, elas precisam ser informadas claramente antes do processo de compra. O valor do produto é 1, as despesas com o transporte são outros. E esses valores precisam estar claros para que o cliente tome uma decisão de maneira tranquila, convicta e sem abandonar o carrinho. Eu, por exemplo, já deixei de comprar muitas coisas, porque às vezes o produto era R$100 e o frete era R$50. Aqui existe um problema que o dono da empresa vai ter que olhar não para o abandono de carrinho, mas sim para o porquê as pessoas estão abandonando o carrinho. E as pessoas, nesse caso, não estão abandonando por conta do checkout. Nesse caso, as pessoas estão abandonando por um custo de frete mal quantificado. E quando a gente fala em carrinho abandonado, é uma dor muito grande. Porque imagina, você veio, trouxe o cliente. A gente sempre trabalha com funil. Aqui são as pessoas que entraram no seu site. São as visitas. Você pegou essas visitas e transformou essas visitas e trouxe elas para que elas pudessem navegar no seu site e em algum momento essas visitas viraram lead. Essas visitas que viraram leads, algumas foram até o checkout. Dessa galera que veio aqui para o checkout, algumas compraram. E você tem aqui uma boa parcela de dinheiro ficando para trás, porque são pessoas que estão abandonando o carrinho, saindo ali depois de quase estar comprando de você. Ou seja, você inclusive gastou para trazer essa pessoa aqui e não tem tecnologia suficiente para fazer com que essa pessoa que já está aqui nessa fase, compre de você. Vamos imaginar que você venda 500 mil reais por mês. Tá bom, 500, ai Sabrina, você acha que eu estou vendendo tudo, está bom. Vamos imaginar que você venda 100 mil reais por mês. Que dá mais ou menos 3.300 reais por dia. Então o seu faturamento mensal é de 100k. Só que você fatura 100 mil e você tem aqui uma boa parcela que você está perdendo no abandono de carrinho. Vamos imaginar que essa parcela seja 30%. Ou seja, aqui a gente tem mais 30 mil para trabalhar. Então hoje para você aumentar o seu faturamento e ter mais resultado e principalmente mais lucro, você precisa, ao invés de investir e trazer mais cliente aqui para você vender mais, que é sim uma solução, mas é muito importante você cuidar disso aqui. Porque todo o valor que você reverter aqui do carrinho abandonado, ele vem para cá. Porque é o dinheiro que você basicamente até havia perdido. E existem duas maneiras de você resolver isso. A primeira maneira é fazer uma análise dos dados e buscar uma solução manual, que é entrar em contato com cada cliente. A segunda maneira é, além de usar a análise, você usar a tecnologia otimizando esse processo e principalmente sem gastar mão de obra com isso. Nós já fizemos aqui na empresa dessas duas formas. Com uma forma manual e com uma forma automática. A forma automática que nós utilizamos hoje dentro da empresa é essa ferramenta aqui. Essa ferramenta que me garante otimização nos processos de checkout, além de garantir uma recuperação dos carrinhos abandonados. E muitas vezes a gente tem carrinho abandonado, não é nem porque o cliente não quer mais comprar. Às vezes ele abre várias abas e vai fazer outra coisa e esquece. E nesse momento você perde a sua venda. A facilidade de ter isso automaticamente, fluindo o tempo inteiro, trabalhando com você, é você economizar mão de obra. É você não ter que se preocupar com antifraude. É você não ter que se preocupar em estar construindo tecnologia para isso. E é você se preocupar naquilo que você faz melhor, que é produto e venda. E ter ali uma plataforma que vai te dar segurança, que vai te dar tranquilidade e que vai cuidar do seu dinheiro. Eu uso o AppMax, eu recomendo o AppMax e eu gostaria muito que você agendasse uma reunião com eles para conhecer o que essa ferramenta tem para facilitar o seu negócio. Aqui embaixo está o link. Eu espero que você comece a olhar diferente para os seus carrinhos abandonados e checkout abandonado e que utilize tecnologia para de fato não ter mais carrinho abandonado na sua operação. Te vejo no próximo vídeo e comenta aqui AppMax para ter acesso a essa tecnologia.